O Acrocanthossauro tá quase caindo, os Carnotauros estão cercando ele bem, o nosso grupo aqui, a nossa família é muito boa Ali, já colocaram ele pro meio da floresta, só não tô enxergando direito, correu pra lá ó, aqui tá ele Hehehe, tá muito machucado, ele vai cair, ele vai cair com certeza Vamos dar um jeito nesse miserável Tá agachadinho ali, vamos ficar só observando também, eu tô mais aqui como aquele que chama do que ataca bem E ele tá muito ferido, pelo menos machucado já dá pra ver que ele tá, ó, mais sanguezinho aqui Vamos correr pra cá, dar a volta, vambora, ali ó, ó, vamos cercar ele pra cá e eu chamo atenção os outros mordem Se não eu vou pra cima mesmo, tô nem aí, aí ó, foi, 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 aí, 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 toma Peguei, acho que eu acertei, pegou no rabo dele Hehehe, ok, tá agachadão ainda E essa foi muito arriscada, porque eu passei na boca dele Ó, se levantou de novo Caraca, não cai, a gente já tá mordendo aqui há um tempão Ok, outro carno ali, o azulão tá tentando pegar ele na retaguarda Vou mandar mais uma ameaça Cai, bicho Cai logo Ô, 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 tá se aproximando Aí, não, 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 bati na árvore Tinha uma árvore na minha frente, quase que eu bati Aí, beleza Ok, vou girar aqui E outro carno azul, velho, a gente tá chamando atenção, ele não vai pra cima Vai pra cima, velho, que isso, tá aguardando o quê? Ok, vou chegar mais por trás agora Aí, cadê, 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 aqui, ó Ó, vamos dar uma mordida, 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 mordida Aí, acertei, beleza Muito bom Consegui morder Ali, ali, ó Vamos lá, pessoal O cara tá muito machucado aqui E o Acro ainda insiste em ficar em pé Ainda tá em pé, ó Calma Calma, a gente não pode ficar muito junto também Tem que ficar meio espalhado Eu chamo isso de estratégia, tá? Ele tá bem aqui, ó Se escondeu atrás das árvores Vai ser bom pra gente passar correndo até E ele não vê a gente O problema é que a gente pode bater de cabeça na árvore também, tem isso Ok, aqui, ó Ó, foi, 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 foi Foi no meio das árvores, ó No meio das árvores Toma Falei Acertei Consegui morder Muito bom Eu passei de mansinho ali no meio dele O cara nem viu nada Aí, ó, ó Nossa, mordi de novo Ó, essa foi sem querer Essa foi sem querer Porque eu nem vi o cara Nem sabia que ele tava reto a mim Ainda bem que as árvores me ocultaram Assim eu consegui morder E vacilão Vamos continuar a caçada Ó, ele tá sangrando ainda bastante Cadê ele? Ali, ó Beleza Aí, mordi Mordi Acertei Essa também foi arriscada Mas pelo menos Valeu Vamos ficar seguindo ele aqui até cair Caiu Não durou na real Aí, dá o grito de vitória Pronto Conseguimos Muito bem, família Muito bem Muito bem Agora eu vou deitar aqui, né Porque eu não preciso comer Vamos esperar a galera chegar Aí, a galera tá chegando agora Pra se alimentar Muito bom Nosso filhotinho aqui também Perfeito Ficar olhando aqui em volta, né Pra ver se tá tudo bem Tem ali um avaceratops correndo O cara passou todo rapidão, né Mas lá tá ele, ó Mandou um grito, ó Corajoso Aí, tá chegando os outros Caraca, a família é grande Nem sabia que tinha tantos Não, vamos comer, né Pra ficar 100% Aí, agora sim Maravilha Ficar devorando aqui a carcaça Depois de alguns segundos Acabou a carcaça Foi muito rápido também Essa galera aqui de Carnotauro Devorando uma carcaça de acro Não é pra durar muito mesmo E a gente nem comeu direito Tanto é que eu tô com fome ainda Então vamos aproveitar e se alimentar, né Já que tá todo mundo alimentado Até o filhotinho aqui, ó Tá alimentado bem E, aqui em cima Tinha uma família de Alossauros Eu não sei se eles vão querer Tretar com a gente Talvez até eles tenham ido embora Tavam por aqui, ó E a gente tem que proteger Agora o nosso filhotinho E também Grande parte da família aqui Tá bem machucada Então não sei o que o líder vai decidir Por enquanto a gente fica aqui, né Com ele, esperando a ordem E olha, eu tô usando calça Não sei se vocês viram E o filhotinho foi lá Que isso, filhotinho? Tá louco? Volta aqui, filhote Que isso? Foi lá ver os Alossauros? Tem coragem, filhotinho Ó, correu pra lá o outro também Ih, já tão migrando Vambora Eu acho que tão indo pra cratera Pra tomar água Possivelmente Vamos correr então, né Tô aqui escoltando o filhotinho Ele realmente queria tomar água Eu não sei se os outros carnos Que estão aqui vão migrar Ou a gente vai voltar pra lá Onde tinha carcaça Talvez até tenha ninho Eu não sei quais são os planos Aqui da nossa família Na real, eu vou falar a verdade aqui, galera Eu cheguei como intruso Eu não fazia parte dessa família Realmente desde o início Então, eu não sei quais são os objetivos Vou aproveitar e tomar água aqui Mas claro, né Não significa que eu não faça parte da família agora Faço parte Vou protegê-los Mas é que eu cheguei há pouco tempo também Enfim Tomar uma aguinha aqui Os outros carnos estão se recuperando Todo mundo, né Tá meio ferido devido à batalha Felizmente a gente chegou a tempo de ajudar, né E conseguir combater o Acrocantossauro Tem mais um aqui ferido Mandar amizade pra ele Ok Os outros provavelmente vão vir Então talvez a gente fique por aqui O cara mandou ameaça aqui, tá louco? Aí, pronto Deitar e ficar tranquilo Já começou aqui uma nova migração Estamos avançando aqui na água Os outros carnos estão chegando lá atrás Beleza, perfeito Estão correndo aqui Será que conseguiram localizar alguma coisa? Caraca, já quer... Uh, o outro se atirou Achei que ia quebrar a perna agora Eita, nossa Só vi de relance ali De canto de olho Enfim Vamos indo aqui Observando ao redor Achei que eles tinham visto até alguma coisa Mas não Já ia dizer, né Bandei guloso mesmo Os caras acabaram de derrotar um Acro E agora já estão caçando Se bem que eu não sei, né Como é que podem estar a barriga deles Pode ser que... O outro pulou também lá Pode ser que esteja já meio vazia Pode ser que ele não tenha comido, né Porque eram muitos carnos E aí, sei lá, faltou comida Mas vamos indo Seguindo aqui o riozinho agora Avançando E procurando Outros locais Para a gente explorar E caçar Vambora Filhotinho tá vindo? Espero que alguém esteja cuidando dele Se bem que tem uns 90 carnos aqui, né Deve ter alguém cuidando Será? Opa! Estamos escutando Xantungossauros Olha só E aqui embaixo tem dois diablinhos A gente te deu de cara com eles Vamos dar amizade Te deu de cara com eles Enquanto estava seguindo o rio E aí, pequenos Só estamos passando aqui Porque queremos caçar outra coisa Até o Psytaco aqui O Psytaco a gente Não é tão forte assim Para lutar contra ele Então vamos deixar passar Pode ir embora, Psytaco Vai embora isso aí Opa! E os Xants estão aqui, ó Porque eu escutei vários Xants gritando agora Manadinha! E falando nisso Cadê o meu grupo? Cadê a minha manada? Cadê o meu bando? Ué? Ih, rapaz Me deixaram para trás Devem ter ido em direção Ah não, está aqui, ó Beleza Mandei amizade Devem estar procurando Esses Xantungossauros Ali embaixo Ok Vamos ficar observando Passar aqui Ali, ó Tem outro carne no meio da floresta Ah, encontramos! Olha só! É uma família de Xant Já estão cercando Será que vai rolar já Mordida? Ó O Xant já começou a ameaçar E derrubar a Xant vai ser sinistro Vai ser difícil E estou com filhotes Ó, passando aqui Bem de boa E aí São dois pequenos E um adulto Já ameaçou Ih, rapaz E agora? O que a gente vai fazer? Vamos atacar Ou vamos ficar observando? Eles estão indo, ó Estão seguindo Ah, não Estou indo embora Ok Olha só Tiveram sorte, Xant Tiveram sorte É sim Não demorou muito Mas já encontramos aqui O que caçar Parece que tem uns Triceratops Não sei Aqui, ó Opa Olha só Vou passar e morder Aí, mordi Muito bom Vamos derrubar um trequezinho, então Ali está ele Já deram umas mordidas nele Está vindo aqui, ó Ah, já vai cair, velho Vai tomar só algumas mordidas Aí, mais uma Nem me preocupei Em passar correndo Vamos só passar pro ladinho Já foi? Caiu Aê Maravilha Vamos comer agora Muito bom Devorar aqui Caraca Uma caçada bem rápida Encontraram rapidamente Não que eu precisasse, né Mas Eu não sei como é que está Nossa família aqui Eu acho que Como o pessoal está devorando A carcaça Acredito eu que eles Realmente estavam com fome E o filhotinho Eu não sei pra onde ele foi Que isso Deixaram o filhote pra trás Eita Nossa Essa família Vou até contar, viu Mas, bom Pelo menos agora Tem essa carcaça E ali embaixo Tem um riozinho Que a gente pode saciar Nossa sede Enfim Bom, pessoal Aí vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço E olha só aqui Agora que eu ouvi Um dos carnotauros Está gravemente ferido Está até sangrando bastante E eu estou escutando pra cá Grito de xantugossauros Possivelmente Aqueles xantungas E também Mais alguma coisa Que ir pro lado Não sei direito O que que é Enfim Vamos girar aqui Pera aí Aí, ó Pronto Dá uma deitada E valeu E a gente vai ficando por aqui É isso aí Valeu, falou Tchau 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 Tchau